Só que não, para tudo, para, 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 vem cá, vem cá, olha pra mim, olha pra mim, rapidão, olha essa skin que coisa mais linda do planeta, na moral, cheirar a luz. Mano, eu tenho a skin mais bonita do jogo, neste exato momento, aqui na mesma partida que vocês, sintam-se honrados. Double Lúcio é squad aí de competição. Mas eu não sei jogar de Lúcio não, mano, ele não dá dano a essa porra. Pode vir, filho. Hum, game art tank? Se vocês jogarem com o personagem, o personagem vai precisar apertar um botão, o shift. Não, mas eu jogo muito melhor de porco, faço muito mais pelo time. Vocês querem de dois Lúcio? Ah, os caras estão de brincadeira aí, Frank. Ah, entende aí, só fazer o manning, só fazer o manning. Enquanto o Patim está olhando para a bunda da tracer dele lá, nós vamos jogar com o progmapa. Eles querem fazer um sample aí de guitarra no... É, é, é. A gente vai puxar a chatuba de mesquita. Olha essa skin que coisa mais bonita do planeta. Pera aí, pera aí. Onde é que tu está? Está aqui na entradinha, olha lá no início. Deixa eu ver lá, estou chegando em você, estou chegando em você. Eu ia até trocar, ia pegar o window maker. Catch me, catch me if you can. Ai, olha, o Resident Evil entrou na home com o vídeo de Amoeba. Quem? Colocando fogo na Amoeba. Colocando fogo na Amoeba, galera. Juro por Deus. Colocando fogo na Amoeba. Só tu quer ir na home, né, Castanhari. É, Castanhari quer monopolizar a home aí. Não, eu não quero a home. Eu só quero destaque. Ô, Funk, vem cá, Funk, cadê você? Cadê tu? To aqui, do lado do caminhão. Vamos ver. Com a mamãe do Drizzy no destaque. Nossa, mano, é... Steampunk. Ela brilha, viado. Adorada essa porra aqui. Olha isso. A esquerda 3, 5, 5, 5, 5. Ah, para. Você é muito invejoso, Drizzy. Ah, é bonitona, é bonitona. É, eu nem vigo aqui, eu tô aqui no cantinho. Mano, ela brilha horrores, é muito legal. Ai, vai sair aí, Drizzy, vai sair aí. Saiu não. Pô, não veio ninguém. Ninguém sai mais ali, mano. Ninguém quer ser vizinho. Vai sim, oh, Reaper, 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 Reaper. Vamos, Reaper, vamos ver. Sai logo, filha da puta. Aqui, aqui, aqui. Deixa ele vir atrás de você, pai, que eu perco. Ela faz minha barraca, mano. Ó, eu joguei. Pronto, tá feito o Mane, pessoal. Ai, ai, atrás de mim. Tô periculoso. Alguém me ajudou a focar na porra da Mercy. Nossa, porra, não mata, mano. Espera que eu tô ali, mano. Gente, foca na Mercy, gente, pelo amor de Deus. Nossa, mano. Nossa, sai, tá morrendo. Alguém salva ele lá, pelo amor de Deus. Nossa, tá foda, senhor. Tá foda, tá foda, tá foda. Caralho, mano. O porra do Lúcio não dá dano, velho. Fiquei 10 minutos atirando na porra da Tracer ali, e daí eu ganhei aqui o dano 1 de dano nela. Morrei. Ah, vou de meia agora. Caralho, mano. Reventamos de Lúcio. Peguei o... Oi, Sarinho, o Lúcio pra healar é só ele healar, é só ficar perto da pessoa? É, ok. Não precisa acertar tiro, nada? Não, não, não. Peguei rapidão o... Aute dele, mano. Tá ali no meio. O bom dos Lúcio é que ele se cura rapidão, mano. Essa parada de não dar dano me irrita, mano. Ah, mano, o Lúcio tava me seguindo há duas horas, tio. Mano, não tem ninguém aqui, velho. Eu morri, eu tô voltando aí. Também morri. Se não focar na Mercy, a gente não vai ganhar não, mano. Morri. Puta que pariu essa arasa. A russa do cara é nível 50, porra. 53, vai tomar no cu. Ah, filha da lúcia. Nossa, esse tem muito cara, porra. Tô com muito tank. Ah, tô não. Tá com o ult ou o estéreo? Não. Eita. Meu Deus, mano. Olha o Castanhari morrendo, mano. Tá foda, mano. Sim, tá morrendo. O YouTube tá desesperado lá. O pessoal do YouTube já tá como em choque. Foda, fodeu. O Castanhari acabar morreu metade dos anúncios do YouTube. Se o Castanhari acabar... Se o Castanhari morrer. Opa. Morre envenenado, morre envenenado, filho da... Eu consigo kill, tô gold, gente. Essa partida tá muito feia mesmo. Eu tô 5 kills com gold também. Não consigo me concentrar, começo a ter tuberculose. Drogas. Nossa, a garganta... Minha garganta tá doendo de tossir. Nossa, minha tossida tá machucando minha garganta. De tão bosta que tá. Minha garganta. 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 Eu tenho 8 agora. Tá no fone da garganta. O Neném tá ficando no roxo. Na 3 sem o Reaper, mano. Tá ficando no roxo. Vamos focar aí, mano. Vamos ganhar, galera. Nem me... Nem me ativou mesmo. Fodres. Ai, eu x pra vocês. Gente, alguém foca na Messe. Passou por um rio aleatório no meio do mapa e ele matou. Ah, vai tomar no cu. O heróis me arrola. Ah, mano. Caralho. O maluco rebateu o meu tiro de sniper na minha cara. Caralho. O maluco rebateu o... O Genji rebateu o meu sniper na minha cara, viado. Eu nunca tinha visto isso, mano. Eu não acredito que uma filha da puta de uma anja... Uma anja. Uma anja. Ih, eu vou agavando o toque. Ela o toque e a outra... Uma... Poxa, ixi. Ixi. Até bugou, é que eu falo. Até buguei aqui, mano. Foi muita informação. Meu cérebro foi... PEM. De novo. Ô, Pedro. Cadê o suporte, Pedro? O suporte era o Stereo e o Driz. Os dois mudaram. Sem falar nada. Ô, Pedro. Mas você não faz nada com esse macaco aí também, Pedro. Pega o suporte e não reclama não, mano. Batei a mercy deles, mano. Mentira, falta todo mundo o suportinho aqui pra me dar... Saúde. Eu não tô conseguindo jogar, velho. Você também não. Eu tô horrível também, por mais que eu esteja em chamas. Mano, o Genji me matou muito rápido, velho. Ó. O Genji rebola. Uma coisa do Genji me fode. A garganta vai inflamar. E ela me abraça. O meu pinto vai expirar. Tá, vai controlar. Poxa. Eu vou ir por aí, eu vou ir por aí. Ai, vagabundo. Agora eu quero ver. Eu acho muito bom o barulhinho da bomba do Junkrat, mano. Ele... Boa, Pedrinha. E o Tatiana me derrubou a kill. O Tatiana foi assim mesmo. Confia nele, não. Não, é porque ele não tinha matado o caralho. Eu sei, mano. Eu sei que ele tá. Corra essa porra pra trás aí. Caraca, se isso aqui não for jogada da partida... Eita, cuzão. Só tô vendo ali, ó. Matou, 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 matou. Ai, Reaper, 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 Reaper. Eu não aguento, não. Fica comigo aqui. Boa, time. Agora a gente segurou, hein, time. É, eu botei o Top Journey, mano. A Mei agora não faz... A Mei não, a... Rapidinha lá, não faz mais nada. Ela grudou em me, a ult. Mas eu levei esta piranha. Foi nosso? Não. Ah, mano. Boa fã aqui. Boa fã aqui. Boa fã aqui, na moral. Visão, raio-x. De novo. Boa. Boa rápido, velho. Sentiu o peso do martelo. 1 minuto e 22. Boa time, porra. Linda, molecada. Vou até pegar a linha. O tempo inteiro, amanece, nesse finalzinho aqui, foi como? Lindo? Tá lindo, tá lindo. Tá linda, linda. Agora é só segurar. Só bloqueia essa porra. Chega perto pra tu ver, cuzão. Isso, boa, Pedro. Ih, trouxa. Puta, mano. A hora de ensai essa vadia, velho. A gente tá junto, mas eu tô com os shield aqui. Caralho, morri pra ela, vagabunda. Ai, eu preciso de rilar, de rilar, de rilha. Faltam 30 segundos. Segura. Ih, vieram tudo pela esquerda aqui, mano. Estão dentro. Matei um. Minha torre tem que trabalhar. Mano, mata essa russa, filho da puta. Filha da puta. Ela não morre, velho. Ela não morre. Nossa, eu ia matar ela. Ei. Boa. Boa, gente. Tá tranquilo. Vai teleportar pro meu pau, tô arrombado. Boa, gente, porra. Caralho, começamos a tomar uma suza. Ah, eu anulei a Tracer ali, mano. Jogada da partida. Ah, não foi a minha, meu filho. É o pneuzinho, mano. É o pneuzinho do demônio. Mano, eu esmaguei um na parede, usei a ult e matei mais dois. Realmente? Morra, minha foi melhor que ela. Filipe, vai. Eu imagino que a sua tenha sido mesmo. Até o maluco perguntou, como não foi o triple de Reinhardt? Aí Mano, deixa o like no vídeo Que era a home do YouTube E do Overwatch Pô, eu não quero falar pro Castanhari Como é que eu faço pra falar pra geral? É, enter tab Até ficar partida Ah, não tá